Todo profissional de saúde tem como objetivo principal na sua atuação reduzir o sofrimento dos seus clientes. Não importa a cor do cliente, a raça, a orientação sexual, não importa se votou no candidato A ou B nas últimas eleições, não importa se torce para o Flamengo, para o Vasco ou para o outro time, não importa se gosta de rock ou de samba. O importante é olhar para o paciente e tentar minimizar o problema que ele tem. Só que o profissional de saúde é um profissional como qualquer outra pessoa, uma pessoa, exatamente isso. Nós temos sentimentos e todas as emoções são normais, nós sentimos alegria, tristeza, frustração, raiva. Por exemplo, quando eu fazia residência na área clínica, na área hospitalar, eu passei quatro meses na clínica cirúrgica e eu nunca tinha visto, por exemplo, uma pessoa esfaqueada antes. Mas no Brasil, que é considerado um país assim tão legal, de pessoas tão calmas, na verdade a gente tem um problema seríssimo de violência. Então chega pessoas esfaqueadas, pessoas que levaram tiro, pessoas que sofreram violência sexual. E uma vez eu perguntei para um cirurgião, o que aconteceu com essa pessoa? Era uma pessoa que tinha chegado porque tinha sido esfaqueado. E o cirurgião falou, não sei. E o melhor para a gente é não saber. Porque imagina se eu souber, eu chego ali, eu acabei de ter um bebê. E eu chego no centro cirúrgico e uma pessoa foi esfaqueada porque estava estuprando uma criança. O que infelizmente é algo muito comum no Brasil, o estupro de menores. Então, como é que eu vou fazer a cirurgia dessa pessoa? Então eu não quero saber. O meu, a minha profissão é cirurgião. Eu vou atender quem quer que seja, que chegue ali. Então eu não posso saber o que está acontecendo. É por isso que eu nunca falo de política no meu canal. Ou raramente falo de política, apesar de alimentação ter tudo a ver com política. Certo? O que a gente come, a qualidade do que a gente come, tem muita influência da política. Tudo tem influência da política. Onde o nosso dinheiro vai, onde ele vai ser investido. Eu, por exemplo, chorei alguns dias e fiquei mal alguns dias quando o Museu Nacional pegou fogo. E agora também com essa história da Amazônia eu estou, sim, mal, mal mesmo. E isso tudo tem a ver com política. Agora, não interessa se você votou A em B ou se você nem votou. O que interessa é o que você faz com isso agora. Porque se você votou no candidato que não ganhou, seja para deputado, para senador, para prefeito, para governador, para presidente, você é naturalmente oposição. Agora, votar é a primeira etapa apenas do processo democrático. Se o seu candidato para qualquer um desses cargos também foi eleito, se você elegeu alguém, você também precisa cobrar. Porque as pessoas vão fazer o que vão fazer com o seu voto. E você votou independentemente em que partido tenha sido, em que candidato tenha sido, porque você queria mais segurança, você queria mais saúde, você queria mais educação, para você, para os seus filhos, para a sua comunidade. Então, votar é o primeiro passo. E se você está vendo que estão fazendo com o seu voto algo que você não concorda, você tem que cobrar, sim, porque estão fazendo com o seu voto. Então, eu lembro de uma situação, eu era professora de uma universidade, e essa universidade resolveu abrir o curso de nutrição. E aí, o coordenador pedagógico da instituição e o dono da instituição me chamaram e falaram, Andréia, você quer assumir a coordenação do curso? Você vai ganhar três vezes mais, mas você vai ter dez vezes mais problemas. E o coordenador do curso, ele está ali justamente para resolver esses dez mil problemas que vão aparecer todos os dias, e para não criar novos problemas, né? Todo mundo que cria novos problemas no trabalho, na verdade, vai ser demitido. Então, o coordenador está ali para não criar mais problemas. Quando nós elegemos alguém para qualquer cargo, nós elegemos alguém para resolver problemas, não para criar mais problemas. Então, nós precisamos estar cobrando. Em todos os países do mundo, a cobrança faz parte desse processo democrático, independentemente em quem você tenha votado. Porque nós precisamos de uma visão sempre para o país. O que você quer para o país, certo? Em termos de educação, para os seus filhos e para as próximas gerações. Que ar você quer respirar? Que comida você quer comer? Não só agora, mas no futuro também. E a questão da Amazônia, por que é que me faz chorar? Porque, não só porque tem essa biodiversidade toda, mas é o que faz do Brasil ser o que é, sabe? Se nós pegarmos a África, por que a África tem uma temperatura totalmente diferente do Brasil, apesar de receber a mesma quantidade de radiação solar? Ou seja, o Brasil deveria ser tão quente, aquela região do norte do país deveria ser tão quente quanto a região norte da África, que é um deserto. E só não é por conta da Amazônia. Então, a Amazônia está produzindo oxigênio para nós e para o mundo inteiro. A Amazônia está mantendo essa grande biodiversidade. É dali que vão sair novos medicamentos, novas terapias. Enfim, é um bioma totalmente importante. Faz do Brasil uma das potências do mundo só por ter a Amazônia. Então, temos que cobrar mesmo. Quando tiver uma manifestação, não importa em quem você votou. Você tem que defender a Amazônia. Nós todos temos que defender. Você só come açaí porque existe a Amazônia. Se não tivesse a Amazônia, não teria açaí. É um produto brasileiro, um produto desse tipo de bioma. Não existe em outro lugar do mundo. Ninguém tem açaí, a não ser o Brasil. Hoje é vendido no mundo inteiro, gerando bilhões de dólares. Mas nós precisamos, então, ter uma visão de país. Uma visão de país não significa, na minha visão, do meu governo, Andréia. É a visão do povo. Essa cidade da Holanda, ela hoje é uma cidade que não tem poluição. É uma cidade onde as crianças podem ir sozinhas para as escolas. Podem ir sozinhas visitar os amigos. Porque lá em 1970, eles tiveram uma visão de país. Uma visão do que eles queriam. Do que eles queriam para o futuro. Como é que a gente quer se movimentar no futuro? Nós queremos continuar nos movimentando com carros que poluem. Sem poder estar na rua, porque tem carro na rua, então não posso andar. Não posso deixar meu filho ir na rua, porque senão ele vai ser atropelado. Não, não é essa a visão de futuro que a gente quer, que nós queremos. Então, lá em 1970, eles pensaram na visão de futuro, na visão de país deles. E começaram a construir isso. Hoje eles têm essa beleza de cidade onde as crianças andam sozinhas, para todo lado. E é super seguro, porque todo mundo está na rua também. Tinha um governo em 1970, em 1980 tinha outro, em 1990 outro, em 2000 outro. Estamos aí em 2019, eles passaram por muitos governos. Olha a quantidade de prefeitos que eles tiveram durante esse período todo. Mas eles tinham a visão do país, que não tem a ver com a visão do partido. Tem a visão de como vamos seguir, como vamos fazer para chegar lá. Então, se você está angustiado também, eu tenho umas dicas de nutrição, claro. Vamos para elas agora, mas não deixe de cobrar. Não importa em quem você votou, em quem você não votou. Nós queremos ser felizes, nós queremos ter saúde, nós queremos respirar um ar puro, nós queremos comer comida que realmente nos beneficie em termos de saúde. E que comida vai ajudar a gente a reduzir essa ansiedade toda agora, hein? Coloque bastante folha verde na sua alimentação, porque elas são ricas em magnésio. Magnésio, magnésio, contribui para o relaxamento. Suplementos como ashwagandha e rodiola rosa também podem ajudar. O que atrapalha? Cafeína, tudo que tem cafeína. Café, você está dormindo e acorda cansado? Então, você não está tendo um sono reparador. Se você acorda e precisa de café para funcionar, tem alguma coisa errada. Ou está dormindo muito tarde, ou não está entrando nas fases de sono profundo, de sono mais reparador. Eu tenho vídeo aqui no canal sobre essa questão do sono. Consuma também alimentos ou suplementos que contenham ômega 3, que vão diminuir a neuroinflamação. E os chás também funcionam bem. Pode ser chá de camomila, chá de melissa, de mulungo. E você pode colocar no seu quarto ou no seu ambiente de trabalho um infusor com água e 5 gotinhas de óleo essencial de lavanda para também ajudar nessa questão do relaxamento. É isso e em breve volto com um vídeo com menos broncas e mais positivo. É isso e em breve.